Véi, deixa eu gravar o vídeo. Não tem nada a ver, véi. Já tá quase acabando já. Não vai gravar esse vídeo. Que isso, Natal? Que isso? Que isso, amor? Não precisa... Não, não tem necessidade disso. Não vai gravar esse vídeo. Ou, é só um vídeo, véi. Não vai gravar. Fala, galera. Eu sou Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos fazer uma trollagem com a minha namorada. Né, Vini? O Vini já tá até aqui pra me ajudar. Porque o Vini é um bom aliado pra essas trollagens, sabe? Ele consegue levar a situação numa naturalidade perfeita. Você consegue... Atuar com perfeição. E, ó, ele não tem lado, não. Porque eu já trollei você ajudando a Natalha. É verdade. Agora você me chamou pra dar o troco. Tô aqui também e vou... É verdade. Quem for pra trollar, você vai trollar. Tô trollando é todo mundo. Pois é, galera. E hoje ele vai me ajudar a trollar a Natalha. Vou explicar pra vocês como é que vai funcionar o vídeo de hoje. A Natalha foi ali na padaria, só pra comprar algumas coisas. Até mesmo pra gente comer aqui um biscoitinho e tudo mais. Quando ela voltar, eu vou fingir que estarei gravando um vídeo com o Vini reagindo às fotos de algumas pessoas que eu conheço. Sei lá, não sei. Eu posso inventar uma desculpa. Às vezes eu falo que eu tô reagindo às fotos da minha ex-namorada. Sim. E aí eu pego algumas fotos da minha ex-namorada e começo a fazer alguns comentários. Tipo assim, nossa, pô, eu gostava dessa época quando ela estava com o Vini. Alguma coisa assim. Nossa. Coisa pra ela ficar com ciúmes, entendeu? Tô bolado. Coisa que eu nunca falaria se fosse uma situação normal. Mas a ideia é que ela entre aqui em casa, vá lá e escute eu falando essas coisas e pense, pô, de quem que ele tá falando? Tá estranho esses comentários. Até esperou eu sair pra gravar esse vídeo, né? A ideia é basicamente essa. E aí a gente vai ver qual vai ser a reação dela quando ela ver que eu tô reagindo às fotos da minha ex-namorada. Será que ela vai ficar de boa, esperar o vídeo acabar e depois me chamar num canto? Não vai. Pra conversar e falar, pô, se chamou, de quem que você tava falando? Ou ela vai interromper o vídeo, ou ela vai, sei lá, não sei. Eu tô curioso pra saber como ela vai reagir a essa brilhante trolada. Não, se é eu, mas você apaga esse vídeo agora. É. Você não vai reagir a eles? Eles? Inclusive, ela já fez um vídeo parecido com esse, só que eu já falei com ela que eu ia fazer um vídeo desses. Eu posso usar essa desculpa pra fingir que eu tô reagindo agora a fotos da minha ex. Eu tenho certeza que ela não vai nem perceber, porque na hora que chega, na hora dos ciúmes assim, a pessoa nem pensa direito. É verdade. Nem pensa. Ela nem vai lembrar que isso, na verdade, é uma vingança. Mas, ó, antes de eu fazer essa trollagem, deixa bastante like aí no vídeo, se você gosta das trollagens que eu trago no canal. Deixa muito like que eu posso trazer outras, inclusive com outras pessoas, continuar trazendo trollagens com a Natália. Inclusive, você tem que ficar calado nas trollagens. Você não pode passar pra ela, não, porque eu sei que você ajuda nas trollagens, então você tem que me ajudar também. Não, não. O que acontece lá, morre lá. O que acontece é que morre aqui. Ih, o Vini é dos dois tínhos. É, eu tô dos dois lados. Quem me chamar pra trollar o outro, eu tô indo. Meu Deus do céu. Enfim, galera, deixa bastante like. Se inscreve no canal também, pra você não perder nada do que eu posto. Pra você não perder nenhuma trollagem que eu faço com meus amigos, com minha namorada, minhas gameplays, meus vídeos de vlog mesmo, mostrando algumas coisas, minhas curiosidades, enfim. Se inscreve no canal pra você não perder nada, porque sai vídeo todos os dias. Se você entrar no canal agora, você vai ver que todo dia sai vídeo no canal. Então, se você perdeu algum, inclusive, entra aí, faz uma maratona, Brener Mariana, assiste tudo que você não assistiu. Você vai gostar bastante. Pega aí meus últimos vídeos, assim, vai assistindo todos. Você vai ver que vai ser uma sequência bem legal, viu? Pra você assistir com a sua família, com qualquer pessoa que você quiser. Então, é o seguinte, vamos começar esse vídeo, esperar ela chegar aqui em casa, já vou posicionar a câmera lá, a gente, quando ela estiver chegando em casa, eu posiciono a câmera, finge que tá começando o vídeo do reagir nas fotos da minha ex, e aí começa tudo de novo, entendeu? Ó, é o seguinte, galera, se inscreve no canal do Vini também, tá? Tá aí na descrição, e o canal da Natália também tá aí na descrição. Vamos lá, vamos começar essa trollagem logo, porque eu acho que ela vai ficar bem bolada, que tá chegando. Beleza, galera, é o seguinte, a Natália já tá chegando, a gente resolveu ficar aqui, onde a gente normalmente faz os vídeos, tem até o fundo verde, que é o Chroma Key, que normalmente o editor vai, coloca alguma coisa legal atrás, um quarto gamer, uma Torre Avel, eu sempre uso o exemplo de Paris, quando eu coloco o Chroma Key. Eu não vou colocar nada, isso aqui é só pra fingir que eu tô fazendo alguma coisa no cenário, vocês vão ver que o fundo vai tá verde mesmo, é só pra ela chegar e achar que eu tô gravando um vídeo oficial pro canal, tá bom? Então, é um vídeo oficial, né? Só não é o que ela vai tá pensando que é. Exatamente. Enfim, ela já deve tá chegando, quando eu ver que a porta fechou lá na sala, a gente começa a falar alto, reagindo às fotos da minha ex-namorada, pra quem não sabe, essa minha ex-namorada nem é minha ex-namorada de verdade, as fotos, na verdade, vão ser da Angelina Jolie. Vamos lá, eu acho que nos ciúmes ela vai nem perceber que parece com a Angelina Jolie. É, não. Porque não dá pra perceber direito. Vai nem querer olhar direito. É, enfim, vamos então esperar ela só fechar a porta lá, e a gente começa a falar em voz alta. Galera, galera, eu acho que ela chegou, eu já vi ela pela janela chegando, ai meu Deus do céu, será que ela não vai reagir bem? Será que ela não vai reagir bem? Pois é, velho, eu também achava ela muito linda, tipo assim. Mano, mas realmente, velho, tipo assim. Ela sempre foi linda. Sempre foi linda. Olha essa foto dela, criança, já era linda quando criança. Zero defeito. Você quer ver ela um pouco mais, velho? Põe aí pra nós. Olha só, quando eu conheci ela mais ou menos. Olha isso. Essa época aí você já tava com ela? Maravilhosa. eu já acompanhava ela e tudo mais, e aí quando eu vi ela, foi assim. Nossa, mano. Você tá doido, não tem como. Realmente. Juro, todo mundo que eu conhecia falava, ela é muito linda. Não, mas realmente não tem como, tipo, falar que não é. Ela tem uma beleza, assim, diferenciada. Olha isso. Essa foto aí, realmente. Ela tá muito linda. Olha isso, pra você ver. É. Imagina ela olhando assim pra você. Nossa. Olha a cor do olho. É, o olho lindo, tudo lindo. Nossa, tá doida. Ei, meu bem. Qual é, Nath? O que vocês tão vendo? Chega mais aqui, fala oi pra galera. A galera que tá gravando um vídeo aqui. Ah, oi, gente. Atrapalhei, meu bem. É, uai, eu tô reagindo às fotos da minha ex-namorada. Só, só vendo as fotos dela. Tá fazendo graça. Quê? Tá fazendo graça. Não, só porque tá gravando, você tá atrapalhando o chroma aqui. Mas eu posso ficar aqui quietinha? Não posso reagir com você? Quem quer isso, hein? Minha ex-namorada, amor, mas fica lá na sala só pra gente terminar. Ah, meu bem, tipo, bicho, quem que é, Vim? É a ex-dele. Amor, por favor, olha a lela criazinha. É o bebê lindo. Já era lindo. Ela se tornou mais linda ainda, mas minha ex-namorada. Nós tô reagindo às... Não, agora eu vou falar, é porque é as fases, entendeu? A ex-namorada, desde criança até agora, entendeu? Não, você tá mentindo. Mas é que, você tá atrapalhando o vídeo? A galera tá querendo ver ali? Dá só uma redadinha, só pra eu terminar. Já tá acabando, já tá acabando. E quem que falou que ia fazer esse vídeo, gente? É rapidinho. Não, mas eu vou só fazer, e aí eu já saio. É porque eu tô fazendo da minha ex-namorada, eu vou fazer da minha mãe, vou fazer da minha avó, só que eu comecei pela ex-namorada. Você vai começar pelas coisas porque você não vai mais comer? Porque ela é mais bonita, ela é a mais bonita de todas. Quê? Amor. Não, sério mesmo, não. Amor, pelo amor de Deus, esse é esse. Não, não tô de graça. Esse é esse. Não, mãe. Amor, eu tô falando dela, ela, nossa senhora, para com isso também. É só pro vídeo. Horrível. Ela é muito linda. É muito bonita mesmo. Muito linda, muito linda. Fala mesmo, Vindo, que ela é bonita, tomara que a Manu assiste. O olho, essa não é isso. Para, meu bem, sai disso. Foi você que tirou essa foto na época? Não, não, foi eu não. Eu acho que eu nunca nem tirei foto dela, na verdade eu peguei essa foto. Você tá fazendo graça. Deixa eu ver uma foto só com ela. Por que você quer ver foto minha com ela? Nossa, muito desse vídeo não é mostrar a foto. Sai daí agora. Amor, deixa eu te falar. Eu tô assistindo aqui, eu tô fazendo, você tá atrapalhando. A galera, inclusive, deve estar até cortando isso agora. Eu não quero que tá assim. A gente tá só gravando, você tá atrapalhando o programa aqui. Não vai gravar e eu vou atrapalhar. Vé, deixa eu gravar o vídeo. Não tem nada a ver, já tá quase acabando. Não vai gravar esse vídeo. Que isso, Natália? Que isso, que isso, amor? Não tem necessidade disso. Não vai gravar esse vídeo. Ou, é só um vídeo, não vai gravar. É só reagir. É, mas... Pera aí, que isso? Nossa, é um vídeo. Mas já passou, já. Sai disso. você tá sendo deselegante. O Vini tá aqui, é visita. Eu sei que, depois que o Vini for embora, você vai querer conversar comigo mais sério. Vai querer falar, ó, não quero mais que você faça esse vídeo. a gente vai conversar agora. Não vai conversar depois, não. Isso não existe, Deixa eu te falar. Você não vai gostar isso? Véi, não tem problema com o meu vídeo. Não vai gostar coisa de ex. Mas tem, vocês tão o quê? Mais três anos juntos. Tem muito tempo. Ah, você vai falar com a menina bonita? Você também. Ah, eu vou perguntar a Manu se ela vai gostar. Pera aí. Não, agora deu ruim pra mim. Ela ia falar isso depois que você fosse embora. Mas ela realmente ficou bolada, porque ela tá falando que é doce. Pera aí, amor. Eu vou perguntar pra ela. Sabe que minha ex-namorada era muito bonita, você agora vai ficar bolada desse jeito? Tá ridículo. Ela é bonita até hoje, você sabe que ela vai continuar sendo linda, sempre foi bonita, vai continuar sendo bonita. Você quer ficar com ela? você vai para esse vídeo. Eu quero ficar com você, meu irmão. Não quero ficar com você desse jeito. Mas é ex-nati. Mas como você tá falando na frente do Vini, a gente vai conversar na frente dele então. Tá, vamos conversar. E desliga essa foto. É vídeo. Não, deixa a câmera gravando, véi, é só vídeo. Não, você tá de graça comigo. Eu tô de graça com ninguém, véi, eu tô simplesmente... Sai daí! Como sai? Tá, 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 tá. Sai! Editor, corta isso aí, por favor. Não, não tem necessidade disso não, aí. Não tem necessidade, mas ela é bonita. Não, não quero. Ela é linda. Então tá, você já viu ela atualmente? Vou te mostrar ela atualmente, você vai ver que ela é maravilhosa. É porque essa nós pegamos no Instagram. Não, a minha é isso, fala sério. Não, ela é maravilhosa. Hoje em dia... Você vai falar com ela então? Então você vai falar com ela? Não, eu vou te mostrar ela hoje em dia. Quer ver, minha mãe? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu não quero ver. Eu não vou ver. Só pra você ter noção, só pra você ter noção. Só pra você ter noção. Aí! De que, Vini? Aí, olha aí, olha aí. Deixa eu ver se reconhece. Olha aí, é isso. Essa é aquela que faz aquele filme da Malévola. É a Angelina Jolie. É, é esse dele, na época que ele tava em Hollywood, né? Na época que eu era o Brad Pitt. Brenner Pitt. Brenner Pitt. Eu não era o Brenner Pitt, ela era a Maís. Sai, você tá de graça. Você tava fazendo graça, com a minha cara? Tá bom. É trollagem, meu amor. É trollagem. Eu não reconheci ela criança, não. Deixa eu falar. Lembra que você fez um vídeo parecido comigo? Você tá com tanta ciúme e você não tá nem colocando a mão na memória e lembrando que você fez um vídeo. Não, não vou apagar, não. Não vou apagar. Não vou apagar. Não, não vou apagar. Amor, não vou apagar. Ó, você tem que confessar que você foi trollada. Eu não vou confessar nada. Foi trollada. Fala assim, fui trollada. Foi ridícula. Não foi ridícula. Ela foi trollada. Muito bom. Não, não, não. Já estive do seu lado. Aqui, eu mandei mensagem pra Manu, Ela falou que ela foi a Camila dela linda, falando tudo. Agora você pode esperar que vai chegar uma mensagem dela. Eu sou procurador, nem. Não, mas é uma trollagem. É uma trollagem, a Manu sabe que é trollagem. Quem mandou você fazer? Inclusive, eu acho que ela vai me dar os parabéns porque foi muito boa trollagem. Foi boa trollagem, foi? Você acha que a Manu tá do lado? Amor, deixa eu te falar, já era. Você foi trollada, inclusive, eu não caí, eu tava brincando. A gente vai ver se foi boa trollagem ou não, dependendo da galera. Então galera, faça o seguinte, se a trollagem foi boa, deixa o like aí embaixo, tá? Se vocês deixarem bastante like, é pra provar pra Natália que a trollagem realmente foi boa, Se vocês não gostaram que eu fui trollada, comenta assim, Team Nat aqui, porque foi ridículo. Eu não caí, gente, eu não caí, eu tava brincando. Não comenta não, comenta Team Brenner, tá? Ela caiu, eu não tava brincando não, ela tava caindo assim, eu conheço minha namorada. Gente, seguinte, a trollagem foi essa, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, se inscreve no canal do Vini, se inscreve no canal da Natália também, que caiu nessa trollagem. É isso, provavelmente, vocês vão ver as vinganças que ela faz comigo lá, vocês vão ver por que eu tô fazendo isso. É isso, galera, um beijo, muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui, e tchau! Manda tchau! 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 Tchau!